Bom dia, bom dia meu povo abençoado, eu estou aqui em Candês do Jamari e eu me deparei com essa árvore lindíssima aqui, quem conhece eu gostaria de saber qual que é o nome dela, muito bonita, muito bonita, olha a flor, eu vou chegar mais próximo aqui, gostaria que vocês me dissessem nos comentários que árvore que é essa, como é que é o nome dessa árvore, olha que flores lindas, 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 muito bonita, quem conhece, por favor, olha aí gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda, muito bonita, muito bonita, olha para vocês verem, está aqui em Candês do Jamari, vocês conhecem a árvore, a filmagem aqui está ficando boa, porque o sol está contra a gente aqui, olha, né, ia pegar uma melhor, uma melhor captura aqui dessa imagem aqui, olha para vocês verem, uma árvore grande e bonita, muito bonita mesmo, né, qual que é o nome dessa árvore, quem sabe, por favor, deixa aí nos comentários aí, tá, valeu gente, obrigado.